A figura feminina paquistanesa contemporânea mais conhecida é a de Malala Yousafzai. A ativista de 16 anos ficou conhecida mundialmente por um capítulo triste de sua vida. Em 2009, quando tinha de 11 para 12 anos, a garota escreveu um blog sobre um pseudônimo detalhando sua vida sobre o regime do Talibã e seus pontos de vista sobre a promoção da educação para as mulheres no país. No ano seguinte, concedeu diversas entrevistas de como os militares paquistaneses interviam na região em que morava. Porém, a revolução não é vista com bons olhos por aqueles que querem, a todo custo, permanecer com os tradicionais costumes. Em outubro de 2012, Malala foi baleada na cabeça e pescoço depois de uma tentativa de assassinato por talibãs armados. O ataque aconteceu em um ônibus escolar, enquanto voltava para casa. Após a situação gravíssima, a jovem sobreviveu e permanece a sua luta pela educação às mulheres. E em 2013, Malala Yousafzai foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Não faturou, mas recebeu o Prêmio Internacional da Criança. Malala não é a única em seu país a sofrer com a intolerância talibã. Yasmin Dildar se mudou para Lahore, uma colônia modesta, com a esperança de que bordar vestidos luxuosos lhe daria uma vida confortável. No entanto, os anos se passaram e a realidade é outra. Agora, mãe de quatro filhos, ela não vê mais um futuro promissor. E a pior parte é passar os duros ensinamentos dessa vida às suas duas filhas. E justamente a um dia da comemoração do Dia Internacional da Mulher. Data essa que Yasmin nunca soube da existência. Esse ano, a Organização das Nações Unidas lançou o seguinte tema. Igualdade para as mulheres é o progresso para todos. Contudo, no Paquistão, essa é uma realidade ainda distante, uma vez que a sociedade é predominantemente machista. Jawat Yali é coordenadora da Fundação Educacional do Trabalho e revela que as leis trabalhistas dão direito aos homens de horas extras, quando trabalham por mais de oito horas diárias. No entanto, as mulheres podem chegar a diárias de doze horas que nada recebem a mais por seus esforços. O agravamento da situação se dá pelo fato das crianças acompanharem seus pais aos trabalhos, ao invés de frequentarem as escolas. E é aí que começa a exploração infantil. O tipo de serviço mais preocupante é o da produção de tijolos, onde as trabalhadoras são obrigadas a ficarem diversas horas de cócoras sobre o forte sol. Além dos altos níveis de desnutrição, as más condições de saúde e condições de trabalho primárias. Uma triste realidade que a sociedade mundial espera ansiosamente por transformações. E esses filhos, eles não querem um iPhone, um Xbox, um Playstation ou chocolates. Eles querem um livro e um pen. Muito obrigada.